Muitos clientes dos planos de saúde Golden Cross individual estão insatisfeitos com a migração para a Unimed Rio. Esse plano é o da falta de informação e das mudanças nos hospitais e médicos conveniados. Tem muita gente com medo de ter que interromper o tratamento. A busca de comodidade e bom atendimento médico tem levado muitos brasileiros a contratar um plano de saúde. Mas pagar mensalidades caras não assegura mais rapidez nem qualidade no atendimento. Clientes do plano de saúde Golden Cross enfrentam dificuldades no atendimento desde que a Unimed Rio assumiu a carteira de 190 mil beneficiários do plano no país. A empresária Sônia Bikian, cliente há 19 anos da Golden, conta que foi surpreendida ao descobrir que o tratamento de câncer de seu pai pode ser interrompido. A clínica Certo me informou o seguinte, nós recebemos uma carta enviada pela Golden que até o dia 30 de outubro vocês têm tratamento. Depois desse dia não tem mais o tratamento aqui pela nossa clínica. Fui pessoalmente no escritório da Golden que fica no Veranço 2000, cheguei lá, as funcionárias falaram o seguinte, fomos pegos de surpresa, porque também todos nós fomos mandados embora, não existe mais escritório Golden em Brasília, somente o escritório da Golden no Rio de Janeiro. Vocês agora são Unimed, tudo vocês têm que resolver com a Unimed. Desde o início da fusão, há menos de um mês, a Agência Nacional de Saúde Suplementar recebeu em apenas dois dias 600 reclamações de usuários. As queixas dos consumidores vão da falta da carteirinha à recusa de atendimento por médicos e hospitais. Para expressar a insatisfação, um grupo de clientes abriu um perfil em uma rede social. Mais de 400 pessoas já fazem parte da página, onde deixam suas reclamações e dúvidas. Sônia também faz parte do grupo e foi a primeira consumidora do Distrito Federal a entrar com uma representação no Ministério Público. Já estou entrando com a liminar na justiça. O que nós queremos, nós que somos pacientes, clientes da Golden, manter o que nós tínhamos, que é um direito nosso. A ANS emitiu 419 notificações às duas empresas, que podem ser revertidas em multas de até 100 mil reais por cada atendimento, consulta ou exame negado. Segundo o Procon DF, houve descumprimento do Código de Defesa do Consumidor e do Direito Básico de Vida dos Clientes. Se o consumidor não está tendo o atendimento necessário e que foi feito em contrato, com certeza o consumidor não deveria estar pagando essas faturas. Mas a cobrança virá e aquele consumidor que se sentir lesado, ele pode entrar na justiça e exigir os direitos por danos morais e materiais. No Procon cabe a sanção administrativa. Então é importante que o consumidor venha reclamar no Procon, porque nós vamos agir com certeza. Por meio de nota, a Golden Cross e a Unimed Rio informaram que as condições dos contratos de todos os clientes foram mantidas e todos os direitos serão preservados. Segundo as empresas, os novos clientes receberam comunicados das duas operadoras de plano de saúde, com esclarecimentos completos sobre a mudança. Mas, para garantir que os pacientes sejam atendidos, o Procon do DF vai enviar fiscais a todos os hospitais da capital. A recusa do atendimento, o mau atendimento, prestação de serviço, tudo isso vai infringir, vai ferir o Código de Defesa do Consumidor. E com certeza, tanto a Golden Cross quanto a Unimed Rio podem responder por ferir o Código de Defesa do Consumidor. Sobre os problemas verificados nos primeiros dias da transição, a Unimed Rio disse que eles têm sido solucionados de maneira a trazer o mínimo de desconforto para o cliente. No entanto, o Ministério da Justiça notificou a Golden Cross e a Unimed Rio a prestarem esclarecimentos sobre a operação de venda e transferência de carteira de planos de saúde individuais e familiares. As operadoras estão obrigadas a prestar esclarecimentos dentro do prazo de 72 horas sobre a alienação da carteira de planos.